A PAE de Barretos presta diariamente atendimento especializado e pedagógico a cerca de 210 alunos, além de atendimentos ambulatoriais. Para atender a demanda, as necessidades são muitas, inclusive alimentares. Sensibilizados com este trabalho, uma turma de ciclistas se engajou na arrecadação de leites para os assistidos. Mais uma vez, a ideia surgiu da turma do pedal, vamos arrecadar, vamos ajudar mais uma instituição. E a gente uniu amigos, parceiros, como eu sempre tenho também, empresas, e nos ajudaram, mais uma vez, a ajudar outras pessoas também. É porque a última nós fizemos duas distintas, e agora foi a vez da PAE. E agora, da próxima vez, eu estou pensando em fazer de cadeira de rodas. Estou pensando em juntar dinheiro para comprar duas cadeiras de rodas. E assim, é elaborado entre a gente, onde vai ser, é ali, vamos juntar e vamos trabalhar. Num total, 575 litros de leite foram doados e posteriormente serão consumidos pelos alunos da entidade. Maravilhosas. Inclusive, ficamos muito felizes porque o Natal chegou, agora antecipado para nós, com os ciclistas. Agradecemos muito o Anderson, que faz a equipe dos ciclistas. E é de grande valia, porque o consumo de leite aqui é muito grande. Já há três anos, a turma do pedal desenvolve o bem-estar com a prática do ciclismo a ações de solidariedade como esta. Cerca de 91 integrantes, numa força-tarefa, fazem questão de colaborar com as entidades da cidade. E até o Papai Noel colaborou nesta ação para que o Natal fosse diferente aos alunos e assistidos da PAE Barretos. Eu acho que esse trabalho, aos poucos, vai engrandecendo a cidade. É tipo formiguinha, um dá um pouco, outro dá um pouco, vai ajudando, porque nós temos muitas instituições carentes aqui, né? E unindo um grupo do nosso, a turma do pedal, tem outros grupos do pedal, tem grupo de moto, e unindo, unindo, para ir ajudando a cidade a crescer mais, com a solidariedade da população. E que esse ano, ó, o Natal vai ser fabuloso para todos. Uma boa iniciativa beneficia a todos. Legenda Adriana Zanotto